Fala galera, Microsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês, sou mais um vejão aqui, mano, do Microsoft Customs E hoje mexendo no nosso R34 aqui, lindo e maravilhoso, beleza? Mano, então já para tudo que você tá fazendo, te inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like Porque nesse vídeo de hoje iremos deixar esse carro pronto, beleza? Pra que os próximos vídeos a gente faça vídeos do modo carreira Eu vou fazer o vídeo do modo carreira separado do sandbox O sandbox, assim, é um carro que eu pego no ferro velho, dou uma brincada aqui, pá e pá, pirulito Mas o modo carreira eu quero focar, porque vocês tá ligado que eu gosto de zerar demais o jogo, tá ligado? E eu vou zerar ele junto com vocês, beleza? Então bora pro vídeo Mano, já deixa teu like daquele modelo Porque nós temos aqui muita coisa pra mexer Temos uma parte da suspensão inteira pra futricar, tá ligado? Eu fiquei muito triste aqui com o carro mecânico Pelo fato que eu queria que muito mais coisa fosse manual, tá ligado? Mas infelizmente, eles ainda... Tá tudo muito automatizado, tá ligado? Eu queria muito, velho Que, por exemplo, a gente mexesse na lataria, literalmente Que a gente consertasse, tá ligado? Ou que a gente pintasse mal pintado e deixasse assim mesmo Sabe? Eu queria, mano Só que infelizmente ainda não temos isso no carro mecânico Mas vou continuar, beleza? Eu tenho uma surpresinha na suspensão desse carro Porque eu vou rebaixar ele, chegar pro chão afora Vamos fazer teste de câmbio a mola Vamos ver pista nova hoje de prova Então vai ser muito da hora Partiu montar a suspensão Vambora! Partiu montar a suspensão Partiu montar a suspensão Partiu montar a suspensão Partiu montar a suspensão Vam comprei ar ثuéis! Se inscreva no canal 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 O tipo B Se inscreva no canal Se inscreva no canal Beleza Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí Acabou lá Nossa, nossa E aí Se inscreva no canal Tem motor de novo Tanque tanque, tatu firste нормально Vontade de me matar, velho Por essa tradução que tá aqui, serião É porque, ó, pera aí Aqui, ó, bomba Bomba de combustível Será que motor de arranque também tem aqui? Ah, eu não sei mais nome de nada, né, velho Porque todo nome que eu coloco aqui é um nome diferente Pera aí Beleza, coloquei Deixa eu ver como é que é o nome da perseguida aqui Posta de funcionamento Nunca que eu ia saber que era posta Eu sei que é o motor de arranque É no eletrônico isso? É onde que fica? Uai, se não é aqui Posta de funcionamento, não é aqui não Pronto Agora nem Não, não, não tem o bagulho Mano Como é que me deram um jogo quebrado? Mano, não tô achando o bagulho na loja Eu não tô achando o bagulho na loja Simples assim Será que eu tinha um aqui já? Posta em funcionamento, mano Que merda que é essa? Será que tá nos gearbox aqui? Não Mano, não tem uma posta na loja A loja tá em falta de posta Vocês tem noção? Tipo Não tem esse bagulho aqui, velho Nós não tem motor de arranque na loja Posta em funcionamento Posta Posta Mano Eu não tenho na loja Ah, já sei o que eu vou fazer Já sei Já que eu não tenho na loja Eu queria ir lá no ferro velho Mas não vou no ferro velho não Que como nós estamos Eu ia lá no ferro velho, tá ligado? Mas como nós estamos no sandbox Eu vou comprar um carro E vou tirar o E vou tirar o posta dele Porque Mano, tem baço não Não achei a posta, pô Que viagem, viado Que bagulho louco Peraí Eu preciso de um desse assim Mais ou menos Deixa eu ver aqui É esse golfe aqui mesmo Motor É esse aqui que eu vou levar, minha querida Pode Pode embalar pra presente É Que esse aqui Eu vou passar pra senhora soft Esse aqui É 89 Caralho 89 mil Mandei pra oficina Bora Aí eu levanto o carro É outra aposta Que não funciona Eu comprei um carro Pra tirar o motor de arranque Sério isso, produção? Por que que eu não achei a aposta Na porra do jogo? Vou avisar o pessoal lá Do Car Mechanic Sério Algo de errado Não está certo Olha meu carangão novo aí Vamos jogar ele lá dentro Comprei um Golf verde Abacate Sério Mano Não acredito que eu tive que comprar um carro Pra fazer outro Sem o motor de arranque Sem o motor de arranque Não tem como nós fazer nada não, nego Aê Motor totalmente diferente Mas o motor de arranque Tá ali É isso que nós queríamos Tá ligado? É, velho É isso que nós queríamos Comprei Ô, velho Motor de arranque mais caro Que eu já vi na minha vida, hein Motor de arranque De 89 mil Pelo menos eu tenho outro carro Só que não roda, né Sem isso aqui não roda Isso Posta em funcionamento Deixa eu jogar ela aqui Nossa Achamos Caramba, velho Que viagem Mano Agora por que que isso não tá na loja? Posta de funcionamento Não tá na loja, velho Não tá na loja Isso tinha que estar aqui na loja Não é um eletrônico Não é um Nossa, velho Olha ela aqui Paguei 89 mil, velho Eu paguei 89 mil na caralho Do bagulho que tava aqui, velho No bagulho da loja de elétrica Ah, mas tá valendo Ainda bem que não é dinheiro meu mesmo É, nós estamos no sandbox Deixar de fazer meu carro Eu não ia, tá ligado? Vamos lá Vamos escolher as roditas Quero escolher as roditas agora Botar em funcionamento o moleque O bruto Botar as rodas de ferro onde eu pensou? Sacanagem Mano Ele merece umas rodas tipo assim Tá ligado? Mas amarela não, né? Eu já queria comprar uma roda preta Pra eu não precisar pintar, ó Tem pouca roda esse jogo, né? Vou comprar essa clássica aqui, ó A clássica roda top Aro 22 Aro 22 Aro 22 Comprei Aro 22, hein? Vamos colocar aqui Pneu de competição Pneu esportivo Pneu de competição, vai Fala que tá com... Agora que eu vou ver, hein, mano? Aro 22 Perfil 25 Pô, meu Deus do céu Vai pegar na lata Cadê o surreal, mano? Vou comprar 20 Eu vou comprar 20 Pô, mano Tá sem um bagulho surreal, hein? Vou comprar o 21 E vou ter que comprar a roda 21 Não vai ter jeito, não Senão vai pegar na lata Se pegar na lata Eu vou ficar triste, hein? Pera aí 21 Eu tô fazendo o possível Pra não pegar na lata Tá ligado? Porque se pegar na lata Eu vou ficar O cão Chopando a manga Pera aí A 21 É, meu povo Minha pova O jogo ficou mais bonito Que o outro Falar com você Que não ficou, não É mentira Ficou mais bonito Não comprei roda cromada? Foi isso? Vamos balancear, velho Diz que a parte de balanceamento Tá diferente Pera aí O que eu faço? Ah, pera aí Ué É isso, não é? Ah, vê balance Fui eu que balanceou O bagunete Respeita que o tio Soft É bruto Ó Ainda não peguei a mãe De como balancear, não Aí Ah, tá Só botar um bagulho Ha A parte desse negócio De balancear manual Aqui ficou legal Ficou bruto Gostei Não é a máquina Que tá fazendo por mim Aí, beleza Eu achei legal Aí é maneiro Ó Apesar que é muito simples É simples Mas Agora você consegue Fazer mais rápido Tá ligado? Porque antigamente Ficava um tempo ali E você ficava esperando Mano Era ridículo Tá ligado? Agora tem alguma coisa Pra você fazer, ó Ó Aham, moleque Aí foi, hein Aí foi Vai, fala que não pega na lata não, tio Fala não Pega na lata não Pelo amor da misericórdia Pegou na lata não, hein Pegou na lata não Tomara que não pegue Essa daqui É Atualmente Não pegou na lata não Assim É, mas tá faltando Uma parte da frente aqui Total, né Tá faltando Uma parte da frente aqui Mas o bicho já tá com roda Serve, não serve? Já tá com roda Já tá equipado Já tá com álcool Gasolina, etanol Tá ligado? Mano Esse vídeo vai ficar enorme Meu Deus do céu Eu já tenho 40 minutos de vídeo aqui já Beleza Vamos comprar o restante das peças Ah, moleque Corte Olha o bruto aí Olha o cabuloso aí Pera aí Vamos aqui Na loja de carroceria Vamos comprar aqui, ó Os vidros Vamos comprar aqui, ó Vidro Ficou muito mais organizada Essa parte aqui, ó Que agora você pode escolher O que você quer comprar Porta Retrovisor Não uso isso aqui não, mãe É bom comprar Beleza Vamos então Nossa Ficou perfeito Tirando essa parte amarela Tirando essa parte amarela do carro Tá bom Tá ruim não Meu nosso primeiro carro já é um rebaixado, né, velho Pra inaugurar bem a série Será que esse aqui tem teste de quebra-mola, mano? Tomara que tenha Vai ser muito top Fazer um teste de quebra-mola Ô, velho Eu botei umas rodonas cromadas Que ficam bonitas, velho Sério Pera aí Agora nós temos que mexer no interior Não é isso? Nós temos que mexer no interior Pera aí Deixa eu botar um interior decente aqui Nós precisamos de um banco traseiro Uns bancos aqui Tá, beleza Ué Por que que eu não posso entrar no modo Ó Que pai Vamos ver aqui O que que nós temos de interior Vou botar uns bancão Eu queria uns bancos recaros, hein, velho Aqui, ó Esse aqui é muita cara Só que eu queria ele um bicolor Não tem um bicolor legal, não Aqui, ó Tipo esse aqui Esse aqui tá da hora Vai esse aqui mesmo Bicolor Eu já lancei esse bicolor Aqui atrás também Deixa eu já pegar Já um volanteiro aqui, ó Já catar um volante aqui, já Deixa eu ver um volante legal aqui Tô querendo um volante do Brian, não Que esses volantes Eu acho o Zeba, velho Botar um volante mais encorpado Esse aqui, ó Esse aqui tá com a cara De ser bonitinho Aí Já lança os bancão Vai bola pirulito Ah, velho Eu coloquei o banco errado Ah, vai Fica sem banco traseiro mesmo Foda-se Mano Vamos ligar, joia Partiu Dá aquela ligadinha Ah, não Tem que pintar, né, velho Eu esqueci que eu tenho que pintar aqui Pera aí Vamos lá pintar esse bagulho Aqui Tá tricolor isso aqui, pô Olha lá De um lado Vamos lá Vamos pintar aí Olha, olha Por que que tá dando diferença Por que que tá dando diferença de cor Eu achei que dava pra pintar umas partes separadas Nossa, o primeiro azulzão, hein Nossa senhora Mano Por que caralhas Essa parte dessa lataria Tá com outra cor Me explica É só eu que tô vendo isso? Por que que esse bagulho tá de outra cor, velho? Pera aí Eu vou tirar esse bagulho aqui Agora Por que esse bagulho tá de outra cor? Sendo que eu tava pintando Sendo que eu tava pintando tudo homogêneo O bagulho Pera aí Não, eu vou voltar lá Vou falar, irmão Tem algo de errado aí Nesse negócio seu aí Bora, meu filho Tem que levar meu carro lá pra pintar Ó Ó Ó Pra hoje Bora Ó Entendi a ideia dos caras não, hein Agora tá tudo com a mesma pintura Por que que não tava tudo com a mesma pintura aquela hora? Cê viu que tava dando diferença de cor, mano? Cês viram? Ou era só eu que tava viajando? Aí Ó o Brian, né, pai? Deixa eu ligar a nave É a hora É a hora É a hora É o momento verdade Caralho Que rouco, louco Ah, parço Olha esse rouco, viado O louco, mano Ó, louco Não, véi Braço da suspensão traseira, mano Que isso? O rouco desse carro ficou maravilhoso Voltou Pera aí que nós tá faltando alguma coisa aqui O braço de suspensão, mano Caramba, véi Eu não sabia que tava com um rouco tão bonito desse, não, mano Serão Que braço que tá faltando aqui, véi? Ah, só E olha os dois, ó Eu nem vi O barulho do carro tá envenenetes Será que vai pegar quantos quilômetros por hora? Sei não, hein Será que a dirigibilidade ficou gostosa, mano? Eita, tá faltando mais um bagulho aqui, ó Caramba, mano Que suspensão complexa da porra Porra Vai ser uma hora de vídeo, hein? Vai, aí Vai, filho do satanás Vai acabar mais não? Acabou, né? Acabou Vamos botar o carro lá na pista de prova? Bora Eu quero sair com o carro, véi Vamos colocar ele lá fora Vamos colocar ele lá fora, mano Que ronk é esse, véi? Que ronk é esse? Olha isso, véi Ó Ai, papai Nossa senhora Modo da BES Eu vou me matar Eu tô doido querendo dar uma voltinha, mano Cadê o Modo da BES? Não é que eu deixei escapar essa porra? Ah, é porque ele tava aqui embaixo Ele tava aqui embaixo Ele tava aqui embaixo e eu não vi ABS Pronto, agora eu não sei onde é que tem mais sistema de ABS Sistema de ABS é no eletrônico Isso Cadê o Modo? Hã? Demorei a achar Pra que tanto parafuso nesse Modo? É pra não soltar, né, Zé? Porque se soltar, deu ruim Se soltar, fi Foi pro Todd Bora Agora vai Pista de prova Pista de carreira Vamos na pista de prova Vamos ver Vamos na pista de prova Pra ver o que que pega Caramba, véi 45 minutos de vídeo Eu tô pensando Como é que eu vou renderizar isso aqui pra amanhã Meu Deus do céu Vamos lá Nossa senhora Ô véi A dirigibilidade tá delícia Faltou, foi só Ah, ó o teste do quebra-mola É agora, ó É agora, pai É agora Tá alto ainda, véi Eu podia botar ele mais baixo Eu dei uma rebaixadinha Mas tá alto ainda Dá pra esticar, não? Ó véi Pensa um carro que tá gostoso De andar Pensa um carrinho que tá da hora, véi Um carrinho que tá delícia Rapaz 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 Vamos lá Vamos ver aquela pista lá Pra ver se tem uns retão Se não tem Se que que pega Ó, tudo funcionando Eu tô ligado Tá tudo Fui eu que montei, né, pai? Fui eu que montei Eu tenho que entrar agora Toda vez Dentro do carro Pra Toda vez Agora eu tenho que entrar Dentro do carro Pra Pra ir nos bagulho Pista de carreira Ah Vamos ver Vamos ver Vamos ver se o bicho tá bom Eu não consegui fazer um top speed Nele ainda, né, véi O ronco desse carro, mano Ó, o retão Retãozinho Retãozinho A retinha boa Tá pegando um pouco, hein Tá pegando um pouco Eu acho que é porque eu não mexi na relação Ô, véi A jogabilidade desse jogo Tá gostosa, véi Eu achava que dava mais aqui Ah, porra Mano O bichão tá pronto O bichão tá pronto Eu acho que ficou lindo O ronco O ronco ganhou o jogo O ronco ganhou o jogo pra mim O que vocês acham? Deixem nos comentários aí, demorou? Mano, eu vou ficando nessa Espero muito que vocês tenham gostado O jogo ficou louco demais E os cromados, véi Ó, ficou bom Ficou bom Ficou bom Tá pronto Tá pronto Deixa o like Valeu, rapaziada Com Deus